Olá, saudações a todos, Gachô. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, do meu caminho, de como eu me tornei um dos primeiros Yamabushis brasileiros. Isso começou há muito tempo atrás, eu ouvia falar de um treinamento que existia no Japão, mas antigamente a gente não tinha internet, esses meios de comunicação rápido, que trazem todas essas informações para nós. E eu comecei a pesquisar aos poucos uma coisa num livro, outra pela internet, e eu descobri que esse treinamento se chamava Shugendo. O Shugendo é uma prática tradicional no Japão, que só existe no Japão, e une várias tradições espirituais, como o budismo, as práticas ascéticas da montanha, um pouco do xamanismo também. E eu achei tudo aquilo muito interessante por causa de toda a minha vivência que eu já tinha tido dentro do budismo zen, dentro do budismo tibetano, dentro do xamanismo, né? Eu já tinha sido iniciado no xamanismo. E eu achava que o Shugendo, ou o treinamento Yamabushi, era um dos caminhos que se conectavam mais com o que eu gostava, essa coisa do contato com a natureza. Eu sempre gostei de ir para as montanhas, para as cachoeiras, né? Eu não sabia muito bem como se fazia essas práticas, mas eu tinha essa intuição de fazer isso. E depois de mais de cinco anos pesquisando pela internet, tentando contatos com professores, com mestres dessa linha, às vésperas da minha primeira viagem para o Japão, em 2016, eu pude conhecer o Sendatsu, o mestre Fumihiro Hoshino, e como eu já estudava japonês, escrevi um pouco em japonês para ele. E a gente começou um diálogo, ele me colocou em contato com o Takeharu Kato, que também é um praticante avançado de Shugendo e dos treinamentos Yamabushi, é quem auxilia ele nos treinamentos. E a partir daí começou esse contato. O mestre Hoshino abriu uma exceção para mim, porque quando eu fui para o Japão, foi no período do final do outono, início do inverno, e as montanhas começam a fechar para essas práticas. Mas eu tive a oportunidade de ter meu primeiro treinamento de três dias dentro do Shugendo, no Monte Haguro, em Dewa-Sanzan, que é um dos lugares, uma das montanhas mais famosas e sagradas do Japão, que fica na região de Yamagata. Então eu pude fazer meu primeiro treinamento com alguns japoneses, no período do inverno, e pegando a neve na montanha do Monte Kimbon e do Monte Haguro. E foi uma experiência inesquecível e incrível. Depois eu comentei com o mestre que eu gostaria de me tornar Yamabushi, e ele falou que eu teria que voltar no ano seguinte para o Japão, e aí fazer agora um treinamento de dez dias, sendo três dias de treinamento, mais sete dias em cima da montanha, no Monte Haguro, fazendo as peregrinações para as outras montanhas. E aí, em 2017, eu fui, me encontrei com mais de cem praticantes, ficamos todos dentro de um templo na montanha, fazendo as peregrinações entre as montanhas, as três montanhas sagradas, e depois desses dez dias de treinamento, eu me tornei um dos primeiros Yamabushis do Brasil. E no ano de 2018, eu tive a oportunidade de levar um grupo para o Japão, num treinamento chamado Espírito do Japão, onde fomos estudar as terapias, mas também fazer o treinamento em Yamabushi. Eu levei o primeiro grupo de brasileiros, né, para fazer esse treinamento nas montanhas sagradas do Japão. E agora, nós vamos ter uma grandiosa oportunidade de receber o mestre Roshino, o Taki Harukato, junto com mais alguns japoneses que virão para realizar esse treinamento Yamabushi pela primeira vez na América do Sul. E é uma grande honra podermos participar disso. Se você quer participar e conhecer mais dessa prática tradicional e milenar japonesa, venha fazer parte desse treinamento que será realizado na Serra dos Pirineus, em Pirinópolis. Gashô! Gashô! Obrigado.